Sem dúvidas, o massacre da Fazenda Patos, onde a família Ventura foi barbaramente massacrada por Curisco e seu bando, é um dos episódios mais terríveis da sangrenta história do cangaço. O fato se deu no dia 2 de agosto de 1938. Curisco, revoltado com as mortes de Lampião, Maria Bonita e mais nove cangaceiros, decidiu encontrar o culpado pela traição. Assim, ele chegou até seu coiteiro Joca Bernardes, o mesmo que havia entregado Pedro de Cândido, coiteiro de Lampião, para as volantes, resultando no cerco de Angicos e no eventual fim do líder mor dos cangaceiros. Joca Bernardes, usando de malícia, desta vez para se livrar da fúria de Curisco, insinua que Domingos Ventura seria o delator de Lampião. O chefe Curisco, naquela ocasião, estava com o grupo formado por sua companheira Dadá, Pancada, e sua mulher Maria Jovina, a Maria de Pancada, os irmãos Velocidade e Atividade, Jandaia, Peitica, Gitirana e Caixa de Fósforo. E assim se sucedeu. Em 28 de julho de 1938, de madrugada, o grupo de Curisco aguardava a chegada de seu Messias para o barqueiro levá-lo à margem direita do rio São Francisco. Pretendiam ter atravessado na tarde anterior, mas o coiteiro dissera Ó, hoje tá muito movimentado, tem volante rondando por aí. É melhor seu pessoal atravessar amanhã cedinho. Curisco concordou. Não lhe agradava a ideia de se intocar em Angico, pois estivera no lugar uma vez e saiu às pressas. Dissera a Lampião que achava o lugar muito perigoso. Era como uma armadilha com a sua entrada como uma garrafa. Quem fechasse a boca faria o que quisesse com o conteúdo. Tinham dormido na fazenda emendadas. De madrugada, estavam prontos para atravessar o rio a fim de encontrar com Lampião em Angico. A relação de Curisco com Lampião estava muito abalada desde o caso de traição que envolvera Jitirana, Português e Cristina, terminando com a morte dela, Cristina de Português. Mas o compadre mandara um bilhete a Curisco, marcando o encontro. No bilhete, Lampião convocava Curisco a dar uma lição em Zé Rufino. Nas palavras do rei do cangaço, Zé Rufino estava querendo passar de pato a ganso. Enquanto esperava o barqueiro, ouviram tiros. Segundos depois, outro. O pipocado tiroteio foi crescendo amedrontador. Dadá alarmou-se. Que foi isso, Curisco? Isso é no rancho do cumpadre Lampião. Com o rio no meio da gente, como é que pode dar uma retaguarda? O tiroteio durou uns 15 minutos. Sobre a caatinga, um silêncio assustador. Passaram-se minutos. Escutou-se um tiro isolado. Curisco vaticinou. Isso é algum baleado que estão acabando de matar. Curisco obrigou o morador da fazenda a pegar uma canoa e se deslocar até o local do combate. Duas ou três horas depois, o homem voltou com a terrível notícia. A volante de João Bezerra atacara o coito de Lampião de surpresa. Muita gente morta, inclusive Lampião e Maria Bonita. Consta que Curisco e Dadá choraram amarguradamente. Depois, enxugando os olhos, Dadá apontou o dedo para o marido e os cangaceiros presentes e disse Se vocês são um homem, tem que vingar a morte do capitão. No domingo, 31 de julho, Curisco foi à casa de Joca Bernardes, seu coiteiro, para ver se o sujeito sabia de alguma pista. Joca, que tinha sido o delator, temendo pela própria vida, contou a Curisco ter ouvido dizer que o traidor tinha sido Domingo dos Patos. Domingos José Ventura, um dos mais leais coiteiros de Curisco, era o vaqueiro da Fazenda Patos, sendo por isso conhecido como Domingo dos Patos. Era também canoeiro, mas quase sempre quem trabalhava com a canoa era os filhos. A Fazenda Patos, duas léguas a leste de Piranhas, pertencia a Antônio José de Brito, o Antônio Brito conhecido como Antônio Menino, avô de Dona Cira, avô e pai adotivo, esposa de João Bezerra. Como o fazendeiro morava na cidade, Domingos vivia com a família na casa grande da fazenda. Curisco estivera várias vezes lá, onde era sempre bem recebido. Na noite de 2 de agosto de 1938, terça-feira, Curisco, Dadá e nove cabras chegaram pacificamente à Fazenda Patos, um amplo casarão perto do São Francisco, voltado para o nascente, com o pé de figo Benjamim no terreiro, calçada alta, alpendre, acolhedor, três portas na frente e duas janelas, casa de rico. Domingos tinha saído, mas Dona Guilhermina Ventura disse que ele logo chegaria e, como de costume, foi preparar o jantar para os hóspedes. Daí a pouco, Domingos chegou com os filhos Odon, José e Manuel. Após os cumprimentos, o assunto inevitável, a lamentação da morte do capitão, que era só no que se falava em toda parte. A comida ficou pronta. Sentaram-se à mesa apenas Curisco, Dadá e Domingos. Os cabras comeram lá fora no alpendre. Depois que foram recolhidos os pratos, Curisco pediu papel e lápis e começou a escrever um bilhete. Enquanto Curisco escrevia, um cangaceiro convidou Domingos e seu filho Odon para ir ao curral, pois queria conversar com eles. Daí a instantes, vieram buscar os outros dois rapazes, José e Manuel. Em seguida, vieram chamar também as mulheres, Dona Guilhermina Nascimento Ventura, a filha Valdomira Ventura e a Nora Maria da Glória, mulher de Odon Ventura. Esta levando no braço seu filhinho Elias, recém-nascido, nascera no dia 20 de julho. Três crianças, Antônio, Silvino e Carmelita, de 12, 10 e 11 anos respectivamente, filhas do vaqueiro, acompanharam as mulheres. Curisco e Dadá seguiram atrás. As mulheres foram levadas para o outro lado do curral de pedras, onde se depararam com os corpos dos quatro homens estirados no chão, decapitados. Dona Guilhermina e a filha Valdomira mal se deram conta do que estava acontecendo e também elas foram decapitadas vivas. Um cabra segurou os cabelos de Maria da Glória e arrastou-a, mas Dadá, tomando a criança dos braços da mãe, interrompeu a matança. Vocês já mataram seis e quem já morreu, morreu. Quem não morreu, não morre mais. Essas aqui ninguém vai matar. Escaparam da morte Maria da Glória e as quatro crianças. As grandinhas, Antônio, Silvino e Carmelita, assistiram a tudo aos berros. Também escapou uma filha de Domingos que morava na cidade com a família do coronel Antônio Menino. Já era noite alta quando os cangaceiros se retiraram da fazenda. Um cabra ia tocando Mulher Rendeira no realejo de boca. Pararam adiante na fazenda Pedrinha, também do coronel Antônio Menino. Corisco chamou o vaqueiro João Crispim de Moraes e entregou-lhe um bilhete dizendo Eu deixei umas cabeças na fazenda Patos para você levar para João Bezerra com esse bilhete. Se não encontrar João Bezerra, você entrega para o prefeito Correinha. No bilhete, Corisco dizia que as cabeças eram para ser distribuídas entre o tenente, o prefeito e o interventor do estado de Alagoas para que eles comessem, acrescentando que as mulheres foram mortas para vingar Maria Bonita e Enedina e que se o negócio era de cabeças, iria mandar cabeças em quantidade. João Crispim deixou para cumprir a ordem no dia seguinte. Corisco tinha dito que pegasse umas cabeças, mas não dissera que era cabeças de gente. O vaqueiro chegou à fazenda Patos ao amanhecer. As crianças abraçaram-se nas pernas do vaqueiro em prantos traumatizadas. O sol esquentava os corpos decapitados nas poças de sangue coagulada. Na porteira do curral, o cachorro de domingo soltava uivos de arrepiar. As cabeças foram enterradas no cemitério de Piranhas. Os corpos inertes no muro do curral foram enterrados ali mesmo. Tempos depois, Antônio Menino mandou exumar os corpos e enterrá-los no cemitério de Entremontes. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.